Olá é após a troca do circuito lá que nós estamos desconfiados né a antena aqui de gps né agora já está em teste aqui ó os sinais de gps aqui coletado né os níveis estão até bons ó eu liguei ela agora aqui né então tá baixando a base de mapa aqui ó já traqueou aqui quatro satélites né esses azuis aqui eu vou buscar a antena para a gente explicar onde está o defeito lá eu vou tirar ela e vou substituir por outro então senão vai falhar aqui e vai voltar de novo tá só um pouquinho então 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 é como podemos observar aqui né as duas estão ligadas internamente mas o sinal da minha que parece tá melhor que é da esse importada de 40 decibéis aqui tá então tá aqui a antena né tá aqui o circuito que eu desliguei né liguei novamente é isso aqui gente ó vou provar aqui né provar aqui né provar aqui né olha o defeito aqui ó nós jampiamos aqui um resistor de entrada aqui só pra gente ver foi trocado aqui um resistor SMD por um convencional nós não temos SMD aqui é isso aí gente a antena viva de novo aqui agora a gente vai lacrar ela aqui e faz os testes de novo tá bom é isso aí gente um abraço a todos aí ó tá é nós medimos aqui a impedância né de entrada tava aberta mesmo não tem água não entrou água na antena né é isso aí ó tá bom colocamos um resistor aqui de 4,7 ohms aqui é isso aí um abraço a todos aí até a próxima aí foi um prazer aqui com certeza essa antena aqui pra agradar um cliente nosso aqui um abraço a todos aí até a próxima aí gostou curta nosso vídeo aí tem sempre novidades aí na linha de circuitos eletrônicos, GPS e telecomunicações somos uma empresa de engenharia um abraço a todos aí até a próxima